Olá, tudo bem com você? Notícia bacana, notícia legal aqui para você. Você sabia que milhares de brasileiros têm direito a receber um bônus de 200 reais? Será que você está no meio desses brasileiros? Então vamos lá, vou te explicar como funciona e quem tem direito a pegar esses 200 reais de bônus através do governo federal. Para você que é novo aqui no canal, peço que você curta esse vídeo, compartilhe essa informação e se inscreva aqui no nosso canal ativando o sininho, porque de segunda a sexta, às 18h20, eu estou ao vivo aqui no canal trazendo muita informação para você. E claro, deixe o seu comentário aqui, porque ele é muito importante para nós. Queridos, o negócio é o seguinte, quem tem cadastro já aprovado no Auxílio Brasil, se você já recebe o Auxílio Brasil, você pode ter direito a esse bônus de 200 reais. Então vamos lá, o Auxílio Brasil até o dia 31 de dezembro vai pagar 600 reais, ok? Está confirmado já que até o dia 31 de dezembro o Auxílio Brasil será de 600 reais. Agora, se nesse período você arrumar um emprego formal, ou seja, com carteira registrada, o que você vai fazer? Você vai procurar o CRAS, que é o Centro Regional de Assistência Social, vai mostrar lá que você arrumou um emprego formal e automaticamente você passa a ter direito a receber mais 200 reais. Especialistas, esses pagamentos de 800 reais já começam a valer a partir do dia 18 de outubro. Você não estava sabendo dessa novidade aí, algumas pessoas já sabiam, muitos não estão sabendo. O pessoal está tão ligado nessa questão política, essa polarização, brigas políticas, e acaba esquecendo dos seus direitos. Por isso eu peço para você que compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação para ajudar outras pessoas. Então quem recebe o Auxílio Brasil de 600 reais, se arrumar um emprego com carteira registrada, basta levar até o CRAS mais próximo da sua casa, mostra lá que você está registrado e você ganha um bônus de 200 reais. Legal, né? Não é muito, mas é uma grana que ajuda aí a comprar um botijão de gás, pagar uma conta de água, uma conta de luz, comprar alguma coisinha aí, né? Enfim, todo o dinheiro é bem-vindo nessa altura do campeonato, não é mesmo? E agora, chega o final de ano, é uma época que muitas empresas começam a contratar, principalmente lojas, shopping centers, o comércio em si começa a contratar. Então, assim que você for contratado, assinou a carteira, já pega, vai lá no CRAS, dá a entrada lá e comece a receber esse benefício de 200 reais, ok? Espero ter te ajudado, mais um vídeo de utilidade pública aqui do nosso canal, e mais uma vez, te convido, segunda a sexta, a estar ao vivo comigo aqui no YouTube. E, ó, deixa o seu joinha aí para ajudar o nosso canal, que não custa nada, não é mesmo? Beijo no seu coração, fica com Deus. Até mais.